Era pequeno. José Maria Neves. José Maria Neves sempre tinha a casa. Ela era branca. Eu tinha o cozeiro. Não que não tinha demorcação de território. Eu tinha uma elite. Qualquer pessoa falou? Uma elite de terra que vinha de trás. Uma elite de terra. Porque eram os morgados. Que estavam lá na platô. E... Depois eu tive uma elite política. Elite política original. Que era de PEGC. Não bem, não bem. Quem estava estudando? Eu trouxe uma revista. Yes! Não esperava isso! Talvez eu fosse um filho de classe. Não. Não bem, não bem. Quem que está estudado? Quem que está estudado? Você entende? O morgadio houve indecadência. Tem alguém. Isto é. Já que há anos descrito aquele conceito. É esse texto. E quanto... Houve crise. E naquela altura houve crise de terra. Como é terra, como é a secretaria de dinheiro, alguém que se inviste em educação. Quem que está estudado? Ela. Quem que poderia estudar? Ela. 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 Então ele hoje, ele acaba fazendo agronomia à toa. Ele faz agronomia, pretende a salva que ele se trouxe para ele. Ele hoje, lá na Santa Catarina, onde esse pai nasce e morgado, o rapaz tinha terra que tinha chupa. Boa que a minha terra sem chupa. Então, quem que está estudado? No liceu era lá San Nicolau. Depois o liceu ficava na São Vicente. Aí ele estourou na São Vicente. Estourou na São Vicente. Estourou na São Vicente. Liceu é na São Vicente. Acho que estive na San Nicolau, mas o liceu é feito na São Vicente. Depois eu vou curso. Mas ele nasce na Guiné, ele cria ali, foi estoura ali, depois eu vou curso. Ele vai para a Guiné e aí também. Então... E aí, aquele acesso... Mano, viaja. Mas era com a polícia, irmão. Mas era com a polícia. Não tem que trazer chupa. Um monte era para a Larga Universitária. Mão Pedro Pires, por exemplo. Para passar na Universitária. Para Larga Universitária é briga. Para estar na Tuga, né? Um monte era para sair na Portugal. Eu trouxe esse chupa. Eles poderiam fazer bebidas que tinham a obrigação de fazer bebidas. Tem que ir às merdas. E... A maior parte das mulheres, eles são possíveis. A criança, a maior africana, eles são possíveis. A maior... A primeira os mulheres libertaram na Cofre, eles são possíveis. Caramba! Já, já, já. Agora não, 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 não. Caramba, velho. Pode... Que hoje em dia existe uma ideia, um pensamento... Que tá falado, mas só o suficiente. Tem... Muita alguém tá... Tinha um cabo verde que a África. Uma isso é que aquilo. Uma noz é selvagem lá do li. Sabendo, mas tem que outro lado de história. Que tá falado ali também. Que as maiores africanistas sempre foi de São Vicente. Que as maiores... Quer dizer que... Maior parte de alguém que larga a escola pra vai à guerra. Lá na caneta pegaram lá na caneta. Fui São Vicente. Fui São Vicente. Mão interesse. Ele é que foi zona libertária. Lá na ilha da Maria.